29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí, rapaziada? Sal, sal, o foco é o dia firme, já zero um insano, mais um vídeozinho pro canal. Olha, rapaziada, quem que eu tô dando banho hoje? Se liga. Patinetinha dos sonhos, meu, véi. Saudade de botar ela na pista. Saiu uma carguinha amanhã, nem deu muito peso, não. Mas se fosse pra ir na... na Fordinha, eu vou dia há muito. Eu, como eu tô com uma saudade dela, era que eu abri o portal e ela falou, o que que é aquilo ali? É a rua, rapaziada. E apoia. Eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu? Ela, vamos se jogar, pai, hein? É isso mesmo. Bora dar um rolezinho de patinete. Lá vai ela aí. Vou mostrar pra vocês aí. Então é isso aí, pra quem tá chegando, tá com saudade da patinete, já deixa os comentários. Curte, compartilha aí com os amigos aí. E tamo junto, pessoal. Vamos ver se nós voltamos a gravar os vídeos aí. Tô meio contariado com algumas coisas, mas... Vamos voltar a gravar pra vocês, vocês merecem. Tamo junto. Ó, bitolona vermelha. Vem, bom, pessoal aí. Que me segue no Instagram, também nos comentários aí, qualquer coisa se precisar. Linkzinho da nossa saveira, cheia de som. Eu esqueci de gravar ela pra... Tá postando aqui pra vocês. Vou tá mandando um videozinho em pé aqui. Só pro pessoal ver. Bora, bora, que essa aqui vai acabar igual a vitória. Vai voar rapidinho, hein? Vai voar rapidinho. Clique no link de agarata logo com seu nome que eu vou entregar pra vocês. Qualquer lugar do Brasil esse carro, hein, galera? Pessoalmente pra vocês. Saveiro G6 é a mais completa da minha categoria. Rodas aro 18, suspensão A, banco de couro e a interna toda preta. Se liga, e o melhor de tudo, a calça iria topada de som, meu irmão. Se liga. Vai pra você de sua casa, hein? Começa grava, começa grava. Boa sorte pra geral. É isso aí, galera. Então esse videozinho passou. Lembrando que a gente tá fazendo ação dança, saveiro. Levo pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Ó o tio aí, ó. E... A saveiro pode ser sua. Rodas aro 18, suspensão lá. Carregada de só. E a gente entrega pra vocês em qualquer lugar do Brasil. E também estamos fazendo a açãozinha aí do iPhone 13 ou 4K no Pix. Por apenas R$ 2,00 o número. É muito barato pra tentar a sorte, galera. E tem as promoções. A partir de... 10 números, sai apenas R$ 1,00 cada número. E 200 números, por R$ 100,00, sai R$ 0,50 cada número. A gente faz isso. Já tá ajudando aí algum de vocês. Ou algum seguidor. Seguidor. Pessoa que tentar a sorte, né? Até hoje. A gente abençoou vários seguidores e inscritos no canal. Com algum dos nossos prêmios. E a gente entrega mesmo. A gente está espalhado. Mas só ganha quem joga. Falou, galera? Então é isso aí. Vamos deixar o linkzinho pra vocês aí. Na nossa saveira do iPhone. Na descrição do vídeo. Falou, turma? Então é isso aí. É, rapaziada. Finalizando uma das últimas entregas. Rapaziada, queria falar pra vocês aí. Que tá sem proteção veicular. Sobre a nossa parceira aí. Que é a Blesa, número 1 do Brasil. E eu pra estar falando pra vocês aqui. Eu assino embaixo. Que eu não ia dar o nome à tapa, né? Minha cara tapa. Então, vou deixar aqui pra vocês aqui, ó. Contato com a Blesa, arroba da Blesa. E pra você que é meu seguidor, meu inscrito no canal. Que procura a Blesa. Tem um super desconto na adesão. E um super desconto nas faturas até dezembro. Vale a pena conferir. Faça sua cotação. E fala que veio através do Bocão de FM. Falou, galera? Procura o pessoal lá. Aqueles é nota 100. Falou? Então é isso aí. Deixando aí pra vocês. Sobre a Blesa. Já corre lá. Que o nosso parceiro, o Brunão. É parceria forte. Blesa, número 1 do Brasil. Vem com nós. Tamo junto. Arrumei um da minha turma. Olha aí. Minha galera agora é essa, Tito. É. Olha aí. E galerinha massa. Você joga, Pivete. Você joga. Vai comer um negócio ali. Tu é doido. Soltou o esquinho, ó. Pula pra trás? Não, é. Tá bamba ali. Ah? O cara passou de 200 naquela escane ali. Mas soltou aí, ó. Bora se jogar. Distorce, mas que eu vou andar cá. Música eu vou, que eu tô com saudade. Com certeza vai. Os cranks estão lá na frente. Usaram o músculo. E toda vez que eu lembro de você. É da Campatinelli que é passar, mamãe. O que eu colo na bebida. Certeza. Certeza. Música Deixa de ser dois Olha lá o Zerubu Aí rapaziadinha, chegamos na bodega já Aqui o iPhone que eu falei pra vocês Pode ser seu, iPhone 3 ou 4 mil no Pix Link tá na descrição do vídeo Pra quem não sabe ainda O Gustavo saiu da Terra Bocão Já arrancamos aqui o GFM030, ele tirou Tirou a plaquinha dele Tirou a bandeira E estamos arrancando o adesivo Que tinha unidade dele Olha o tetão aí Chama a teta Tirando o adesivo Que é a unidade 0.30 Pra colocar um adesivo GFM normal Falou galera Se achou, curtiu o vídeo aí Lembrando aí galera Vai lá nos sorteios do Bocão Vai ver nossa saveira aí Cheia de som Pode ser sua Agradecer a cada um Que tenha visto o videozinho Até o final Eu posso abençoar cada um Vamos voltar a fazer os vídeos aí Falou? Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau